Não é não, Beninho? O policial de folga que acompanhava o empresário ao banco foi assaltado ontem à tarde no bar de Lagoa Nova. Os bandidos levaram a pistola do PM e 62 mil reais que o empresário iria depositar no ar. O policial de folga chegava a esse banco na Avenida Prudente de Moraes, em Lagoa Nova, acompanhando o empresário que iria depositar o dinheiro. Eles foram abordados antes de entrar na agência. Os indivíduos desembarcaram de um veículo preto, três, de placa fria, pelo menos pelo levantamento que nós fizemos a placa fria, encapuzados, e correram imediatamente para o veículo de trás, achando que aquele veículo fosse de alguma segurança, do cidadão que estava vindo fazer o depósito, e se depararam dentro do veículo com um policial, que infelizmente teve a sua arma subtraída. Nessa ação, além do cidadão que perdeu a quantia de dinheiro que ele estava vindo fazer o depósito. O empresário do ramo de posto de combustíveis informou à polícia que o malote continha 62 mil reais. Ele veio prestar queixa aqui na delegacia de furtos e roubos. O policial militar, sargento que teve a pistola levada, também prestou queixa aqui na delegacia. As câmeras da agência bancária filmaram a ação, mas a instituição financeira não libera as imagens. Os bandidos estavam com armas de cano longo, tipo espingarda calibre 12. A ação chamou a atenção no principal centro financeiro de Natal. A placa do veículo suspeito foi repassada para a polícia. As imagens, pelo menos pelo que a gente sabe, não dá para ver muita coisa devido à qualidade das imagens da câmera. Mas, certamente, o pessoal da polícia civil deve cair em campo aí e desvendar esse crime. Ó, não adianta querer criticar o policial por estar fazendo um pico para ganhar, defender o seu. Todo policial faz o que não faz de besta para fazer. Porque a merreca que vocês ganham, porque vocês não ganham o suficiente para manter a família do jeito que vocês poderiam, queriam e deveriam ganhar. Essa é a realidade. Um salário desse tamanho para enfrentar bandidos, seja ele de banco, seja ele de galinha, seja ele do que for, seja ele menor de idade. Vocês têm um trabalho desgraçado de prender. Quando chegam na delegacia, os caras vão embora dando o dedo para vocês e rindo da cara de vocês. Vocês deveriam ganhar muito bem. O pico tem que ser feito. Não é proibido. Proibido o escambal. O policial que não fizer um pico, ele não tem como pagar o aluguel da casa, nem como pagar a prestação do carro ou da moto. Porque nem todo policial garante... Acho que 10%, 12% dos policiais do estado tem casa própria. E deveria ter. Aí tem que fazer o pico sim para arriscar a vida e para defender o pão de cada dia. Qual policial que não faz um bicozinho? Tem que ter. Eu pudesse botar o batalhão todinho e fazer bico comigo. Vamos mandar comigo. O batalhão todinho. O bico... Nesse bico não, infeliz. É Luiz fazendo bico aqui. É. Mas tem que ser feito. Aí o cara vai sozinho com o cara lá no carro e diz... Alguém passou a fita. Alguém passou a fita. Bota na cabeça isso. Alguém disse que o policial estava indo com o empresário que estava levando mais de 50 mil, mais de 60 mil reais. Alguém passou a fita. E o policial, claro, mesmo com a pistola .40 na cintura, não teve como puxar. Os caras desceram com arma em punho. Quem diabo vai reagir? Só sendo besta. Só de dor. Só sendo besta. Otário. Otário. Porque o cara com a pistola na cintura, aí desce três caras, cada um com a espingada apontada para você. O melhor que você faz é entregar a arma, entrega tudo. Não tem o que fazer. Ah, mas não é segurança. É segurança. Mas não é besta. É segurança. Mas não é prova de bala. Não é prova de bala. Então tem que ver isso. Agora, muito cuidado ao se fazer esse trabalho de transporte de valores. Não, mas não é de carro forte. Não, mas está levando um montante. Todo dia, dia sim, dia não. Está levando junto com o empresário ou junto com o funcionário. Tem que ter cuidado. E um só ou dois não dá certo. Tem que ser no mínimo três caras. No mínimo. Em carros diferentes. Tem que ser. Você sabe como é a situação. Você sabe como é a situação. Essa é a realidade. Então tenha cuidado, pelo amor de Deus. Ei, tem aí, tem mais do boy. O boy mandando um recado para mim. Preste atenção que esse boy... Você já botou o... Cobriu o rosto do cara. Ah, cobriu. Eu vi o rosto dele. Esse homem é um otário. Eu sou preso hoje, amanhã. Eu estou na rua aí, ó. Como é que é, papinha? É o quê, homem? É um otário. Cadê o áudio? Acabou o áudio. Acabou. Ei, depois que boto... Papinha é um otário, meu irmão. Otário. Esse papinha é um otário. Eu sou preso hoje, sai amanhã. Olha, ele está amarrado, levou um mó de cacete. Se não tem 14 anos de idade. Não tem 14 anos, bicho. Já roubando, já. Aí cai para cima de mim. Você faz os assaltos aí. Meu irmão fica com raiva de mim. O próprio coitado. Eu que me levanto às quatro, meia da manhã, com a dificuldade maior do mundo. Morrendo de som, tem que ir para a raiva. O otário sou eu. Para defender o colégio dos meus meninos, o feijão biju. Eu só estou comendo feijão biju agora. Eu conheci o dono, teve um biju ali na frente. Seu Ari, gente boa. É. Não, feijão. Aí o seguinte, né? O seu... Abraçar o seu Ari. Aí eu sou otário. Meu irmão, se ligue, boy. Vai estudar, cara. O conselho que eu te dou. Ô, boy. O negócio é o seguinte. Vai estudar, boy. Vai rezar. Vai cuidar de mamãe e papai que estão precisando de você. Estão sofrendo com esse desmanteio que você tem na sua vida. Eu estou com pena de você. Juro que você era um cara que, se eu tivesse condições, eu colocaria, sim, em um canto para... Não, para cuidar dele, para dar uma aula de alguma coisa, de alfabetização. Que surra. De alfabetização. Para ser alguém na vida, boy. Boy, você vai ser alguém na vida. Escreva o que eu estou dizendo, boy. Tá, eu gostei de você. Porque você é um cabo arrochado. Eu gostei de você. Eu gostei. Você é um cabo arrochado. Você vai ser gente na vida. Você vai ficar muito famoso ainda. Preso aqui no patrulha. Você é ser leigo, boy. Vai ficar muito famoso aqui. Ai, meu Jesus.